O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, estabeleceu novas orientações para remarcação da perícia médica, de acordo com o documento, quando o trabalhador não puder comparecer na data agendada para a realização da perícia por interesse próprio, nos casos em que a perícia não puder ser realizada por indisponibilidade momentânea do local de atendimento. A referida agência da Previdência Social deve remarcar todos os agendamentos sem necessidade de solicitação por parte do usuário. A remarcação deve acontecer até as 12 horas do dia seguinte àquele em que houve o fato da indisponibilidade. A consulta da nova data deve ser disponível para o trabalhador a partir das 13 horas. O reagendamento do assegurado pode ser feito pelo site aplicativo Meu INSS, ou então através do telefone da Central 135. Essa nova portaria foi publicada no Diário Oficial no dia 9 e entra em vigor a partir de hoje, dia 10. O INSS considera como disponibilidade do local de atendimento as situações em que a agência estiver fechada por antecipação ou decretação de feriados e pontos facultativos instituídos em função da pandemia da Covid-19, por medidas de restrição de circulação de pessoas, como medida de enfrentamento à pandemia, por ocorrência de greve e por fechamento da agência por motivo de força maior. Já nos casos em que o atendimento não possa ser realizado por ausência do médico perito ou por impossibilidade da utilização dos sistemas, como em falta de energia elétrica ou conexão com a internet, a agência deve realizar o atendimento do usuário, reagendar a perícia e informar a nova data já no momento da remarcação.